O Fortaleza anunciou o afastamento de Lucas Crispim e isso deixa muito evidente que o problema do Fortaleza, a crise pela qual o Fortaleza passa hoje, vai muito além do que acontece em campo, do que a gente está vendo em campo, né? Falta de concentração, time sem raça e tal. Se fosse só isso, talvez fosse até um pouco mais fácil, mas o afastamento dele hoje, após uma festa, evidencia que o problema é muito mais grave. E aqui vai uma opinião minha, quando a gente está em crise, a primeira coisa que deve se identificar é quem está do nosso lado, no caso, do lado do clube. Quem é que está disposto a tirar o clube dessa situação? Mas disposto mesmo, de verdade, identificar esses jogadores e, claro, quem não estiver disposto, pula fora do barco. Tem que ser desse jeito. Agora, outra coisa que deve acontecer com o Fortaleza é alguém da diretoria, alguém da comissão técnica, alguém do Fortaleza vir a público para falar com o seu torcedor. Porque além de afastar quem não está disposto a ajudar o Fortaleza nesse momento e contar, identificar aqueles que estão realmente dispostos, o Fortaleza precisa, para ontem, se reconciliar com o seu torcedor. E, para isso, é preciso transparência, é preciso honestidade, é preciso que diga exatamente para o torcedor, afinal, o clube é do torcedor, o que está acontecendo dentro do PCI. Só assim, acredito, o Fortaleza pode sair dessa situação.